Vocês conhecem o significado da palavra CISO? Ela vem da cultura finlandesa e incorpora o espírito da perseverança diante das mudanças inevitáveis da vida. Aqueles momentos que a vida está testando nossos limites, mas a gente resistiu. Dias, meses, anos. Isso é CISO. Indo mais fundo nisso, eu quero falar sobre os lembretes que a natureza nos traz. Explorar como os relacionamentos, às vezes, podem esgotar a nossa energia e encontrar maneiras de respeitar nossos sentimentos de forma assertiva. CISO é uma daquelas palavras com a qual a nossa alma se identifica profundamente. É uma palavra que ganha significado muito forte quando nós a ouvimos e que nos faz sentir muitas coisas. Várias vezes, a natureza nos brinda, nos mostra a nossa resiliência. A natureza é uma testemunha silenciosa das nossas dores e da sua própria maneira. Ela nos traz suas histórias de resiliência. Imagina se você está caminhando e encontra uma folha no chão. De longe, parecia que aquela folha estava murcha, em decomposição. Mas, se você a pegar e analisá-la mais atentamente, você pode ver o seu centro. Ele ainda pode estar verde, vibrante, pode ainda estar vivo. E naquela folha, pode ter um santuário oculto de vida, em meio à adversidade externa. Isso nos faz lembrar da nossa própria jornada humana. Porque, às vezes, a vida nos impõe desafios que nos deixam aparentemente destruídos por fora. Mas, lá dentro da gente, há o espírito gigante que permanece intocado. Ele abriga um núcleo que está sempre radiante. Assim, como alguns cristais que, aparentemente, são comuns por fora, mas que, quando são abertos, revelam uma infinidade de cores, de aspectos deslumbrantes. Esse cristal nos faz lembrar que a nossa força interna sempre permanece resiliente, mesmo quando nos protegemos com muros de segurança durante momentos difíceis. Então, aquela folha solitária abriga vida em seu centro. E nós também trazemos conosco um espírito forte, oculto, mas sempre presente quando ele precisa emergir. Ele floresce na hora certa. Você tira de dentro de você forças em momentos de dificuldade. Então, eu vou fazer cinco perguntas para que você descubra esse seu núcleo verde, esse seu coração colorido. Da onde você tira essa força nos momentos de dificuldades? Primeira pergunta é Que recordações ou momentos te fazem lembrar da sua força inerente e da sua capacidade de perseverar? A segunda Se seu espírito interior assumisse uma forma tangível que cores, estampas ou formas ele teria? Três Quem ou que atua como espelho na sua vida? Refletindo de volta para você a força e a vivacidade que você nem sempre consegue enxergar em si mesmo. Quatro Em que situações ou ambientes você mais sente seu centro vibrante e brilhar? Cinco Em momentos de dúvida ou falta de esperança como você se reconecta com essa sua parte resiliente? Há uma frase de Mary Anne Resmaché que fala assim Nem sempre a coragem ruge Às vezes Às vezes A coragem É a voz suave No fim do dia Dizendo Eu tento de novo amanhã Gratidão Tchau